Então dá uma caprichada, mexe no visual, homem escove o dente, mulher escova o dente, se o seu marido e sua mulher tem mau hálito, pelo amor de Deus, fala para ele, fala para ela, porque é terrível, você quer ver você atender uma confissão com a pessoa com mau hálito, a gente entende como é que, eu não quero ir para o inferno, só por causa do mau hálito, então a pessoa não cuida, passa o fio dental e cheira para ver se você aguenta o seu cheiro, compra aquele negócio, parece que está rezando em língua já, mas dá uma geral, limpa os dentes, faça bem a sua barba, ah padre, não tem tempo para fazer barba, olha meu filho, é desmanzelo, pega uma lixa e passa na sua cara para ver, é isso que a sua mulher, você vai lá dar um abraço à sua mulher, um beijo à sua mulher, aquela lixa na cara dela, aquele fedor, aquele bafo da onça, aquele cirolão amarelo e marrom, que as meias furadas, chulé, frieira, cuida, lava bem, passa hipoglose, meu cunhado que me ensinou, passar hipoglose no rosto dos dedos, falou, ah beleza, agora estou passando hipoglose, claro, para que eu vou feder, vai um dia você precisa tirar o sapato perto de uma pessoa aí, olha que tira o sapato, nossa senhora mais vida, não tem coisa, está vendo, é algo lindo, é maravilhoso, é profundamente espiritual, mas se realiza como? no humano,